Fala aí galera da RB, tava olhando aí algumas discussões em grupos de WhatsApp, né, o pessoal comentando de vaia da torcida, pode, não pode, ó, Piazon, gostou não, ficou insatisfeito, diz que a cobrança da torcida do Botafogo é chata, pô, o dia que alguém me falar que eu não posso mais vaiar, eu deixo frequentar estádio, amigo, Piazon, te dá um recado, não quer ser vaiado, joga bola, corre, dá assistência, como foi o caso de ontem, foi vaiado no primeiro tempo porque jogou mal, mas no segundo tempo o time jogou bem, e aí o que a torcida fez? Te aplaudiu, então, vem com essa não, pra mim não cola, o torcedor tem sim o direito de vaiar, o estádio é o local de protesto dele, eu discordo das vai após o final do primeiro tempo da partida de ontem, mas, se o torcedor quer vaiar, amigo, é direito dele, e isso eu vou ter que respeitar, valeu? Abraço!